Olá, queridos alunos! Nesse período de pandemia, precisamos ficar em casa, mas não podemos deixar os estudos de lado. Nós do ETM sentimos muito a sua falta. Então, aperte o play, que a sua aula já vai começar. Pegue todo o seu material de estudos, concentre-se e tenha uma boa aula. Olá, primeiro ano! Tudo bem com vocês? Vamos a mais uma aula e hoje é segunda-feira, 26 de outubro e a nossa aula é de português. Primeiro, vamos orar a Papai do Céu, certo? Para abençoar a nossa família, abençoar a escola, certo? Nos ajudar para a gente aprender cada vez mais e nos proteger, certo? Então, vamos orar para o Pai do Céu. Pai nosso que estás no Céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pai nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as vossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em implicação, mas livrar-nos do mal. Amém! Hoje a nossa aula é de português e Tidia vai falar sobre dois tipos de comunicação. Isso mesmo, dois. Existe a comunicação escrita, a verbal, que se chama comunicação verbal, e a comunicação não verbal. Presta atenção, a comunicação verbal é essa comunicação aqui que Tidia está fazendo com vocês, é a falada. Tidia está falando e vocês estão ouvindo o que Tidia está falando, certo? Agora, a comunicação não verbal, ela é estabelecida através de imagens, de símbolos, gestos, sons e cores. Agora, a Tidia vai falar alguns exemplos de comunicação não verbal. Tem vários. Tem silêncio. Quando a gente vai no hospital e vê aquela plaquinha de uma mulher fazendo assim, vai aparecer aí na tela. Ela fica assim, com o dedinho na boca. Está dizendo que é um lugar que é para fazer silêncio. Outra, quando a gente vai a um lugar público, como o shopping, quando a gente vai no banheiro. Como é que a gente sabe quando é um banheiro de menino e quando é um banheiro de menina? Tem na porta a placa, o símbolo de menino e o símbolo de menina. Vai aparecer aí para vocês verem. Vocês já sabem que isso é uma comunicação. Só que não precisa ninguém estar falando. Só pelo desenho a gente sabe. Outro, jogo de futebol. Jogo de futebol tem comunicação não verbal? Tem. Vou falar quando os jogadores estão fazendo uma coisa errada, estão jogando. Faz uma falta. Qual o cartão que o juiz levanta? O amarelo. Agora, se for uma coisa mais séria, vai levantar o quê? O cartão vermelho. Ele já sabe que quando levanta o cartão vermelho, porque vai ser expulso do jogo. Foi alguma coisa errada que ele fez ali no jogo. É também uma comunicação não verbal. Certo? Outro, os semáforos. A maioria dos símbolos de trânsito é uma comunicação não verbal. O semáforo é um que tem as três cores. Os motoristas e os pedestres já sabem que o vermelho é para parar. O verde, andar. E o amarelo, atenção. Outra, a faixa de segurança. Para os pedestres atravessar. Já sabe. A pessoa já sabe que quando tem aquela faixa ali no chão, é para atravessar. Também, ó, a comunicação não verbal. Certo? Então, essa foi a aula de dia hoje. Comunicação não verbal. Beijos e até a próxima aula. Beijos e até a próxima aula.